Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, eu e o Go, a gente tava num debate aqui Quem que ia fazer o primeiro contato aqui com o Grounded Que ainda é um pré-release, né? Não é nem um jogo final Já estranhei que não tá em português no início aqui, mas beleza Ainda não é a versão completa, então vamos lá Primeiro load demora pra caramba Quando iniciou o jogo Ah tá, eles tão pedindo um feedback aqui Cê jogou, né? Tá, não tira não Ah, é por causa de aranha, pá Esse cara tem aracnofobia, ó Beleza, vambora Beleza, vamos lá, single player New game Vamos ver qual é que é Max, Willow, Pete e Hoops Macaulay Culkin aqui, mano Ah, essa aqui é a menina dos mãozão Que tá, foda, tá com uma mãozona Vamos com o Max E aí, nice to meet you Isso aí, meu amor É Nice to meet you Tá, dá uma, dá uma drop Duas horas depois E aí, começou O que? O que? Where am I? Are those Roots? Nah I can't This must be one of those Prank TV shows Extremely elaborate Realistic prank show Galera, lembrando que eu tô rodando ele no One X, tá No Xbox Parece que está a 60 quadros Isso aqui tá bem suave a movimentação Eu estou um pouco perdido Opa Os bichos quer Elas nem é porque tá comigo, né Eu que dei uma porrada na sem querer Nossa, eu vi uma pá, velho Você é louco, eu morreu lá no começo Vem agora, eu vou dar umas pedradas Morri Beleza, comecei com o pé direito, galera Vamos lá de novo Dá pra bloquear os ataques, né O que é isso? O Dark Souls é igual pra minhas coisas também É, não sei se tem uma coisa, né Lógico Gráfico é legal, galera Gostei Isso aqui, quem é das antigas Vai lembrar desse filme aqui, ó Dá uma olhada É, você é da galera velha no Old Gamer Querida encolher as crianças Falaram que os dubladores em inglês eram todos famosos, né Podia ter pelo menos uma legendinha pra nós então Apesar que esse jogo tá com uma cara que vai ser dublado, viu Até não publicou-alvo até Vem essas formigas, oh meu Deus do céu É, vai, fazer amizade com ela Eu tenho uma pá, mano Ela tá ali, ó Podia marcar, né E mostrando o caminho pra você ir Mandaremos o feedback, vai que Será que vamos ver um canal pequeno aí? Tomara, né Vou pegar tudo o que eu achar aqui Você tem que ficar abrindo o mapa toda hora pra Tivesse uma indicaçãozinha na tela Ou pelo menos um minimapa, né Aí, essa aqui, ó Será que essa aqui foi a máquina que encolheu ele? Nossa, só tem a mãe da casa, mãe Tipo, não sei se eu não vou fazer a introdução, né O que aconteceu? Oi, Joaninha E aí, Joaninha Suave? Legal, eu entendo os companheiros de boletão Um choque Ó, Joaninha Tá tretando pesado ali, ó Xiii Ó, tá louca de Dorgas Mano, que raio de bicho é esse, mãe? Tá bicho assim Isso aqui não é uma abelha não, né Amor de Deus Nada a ver, velho Hum, tá Ai, ai Morder essa praia Ai, filha da Ela veio beliscar mesmo, mano Ah, quer um botão de ligar, né Turning E aí As válvulas, parece O que? Aqui Tem alguma coisa que tá bloqueando o laser dela Deve ser embaixo, né Ai, essa pedra aí tá me enchendo o saco também Ah, ele tem que pegar alguma coisa na mão, né Da caceta Ai, filha da Ai, que raio de bicho é esse, mano? Ai, que raio de bicho é chato, mano Ai, veio o outro Ai, tapaz, viu? Ah, essa praguinha de novo, ó Poxa Formiga, me ajuda aí, man Baseball Cara, e pra mim achar onde tava aquela antena agora Aqui, né Vamos pesquisar como subir nela Ah, esses filhos da mãe tá comendo Essas praguinha Esse filhos da mãe tá tudo comendo Fumando uma bicha com eles, não Pra fazer minha tocha O que é isso? A Joaninha tá fazendo essa caralho aqui Rapaz, o que que é isso? Isso é 18 ou mais, hein Caraca, não dá pra fazer ainda? Ah, agora que dá Vamos lá Ó, moleque Agora tem que achar meus bagulhos de volta Tá aqui do meu lado, eu não tô vendo Ó, tá aí embaixo aqui Eu preciso achar a entrada ali, ó A Joaninha sem vergonha A galera do Minecraft vai ficar doida com esse jogo, né Doida de craftar os bagulhos Ó, aqui o fio detonando Tá, certinho Nesse caminho Nesse caminho, mano Ó, eu vejo essas pragas vermelhas, ó Ah, isso podia ser a terceira pessoa, né Custava nada Ela já tá morrendo ali Cara, não tem mais bicho bloqueando aí Agora eu preciso apagar ela Tem que durar, filha É, ele não, é, sobe Ah, porque a primeira pessoa, meu Deus do céu Nossa, olha Sai fora Ai, que filha da mãe Ai, que filha da mãe Ah, eu vou conseguir muito matar ela Ah E lá fica a minha mochila de novo A armadeira de novo Ai, até eu pegar o negócio já morri de novo Ela vai ficar guardando caixão ali Eu vou ficar morrendo, velho A bitela ali, ó Ela vai ficar pra sempre morrendo Ela tá na porta do bagulho Só tem uma saída, mano Dois mil anos depois Ah, moleque, agora eu tenho um machado Que não adianta nada quanto com a laranha, né Mas beleza Vamos achar o laser que tá bloqueado Eu acho que ela pode subir ali, né Eu acho que ela pode subir ali, né Escalagem Tá na porta do bagulho Provavelmente essa máquina vai fazer ele crescer de novo, né? Galera, depois que você aprende a jogar ele fica divertido, hein? Não entendi, eu posso fazer onde eu quiser. Nossa, ele arremessa. Ah, tinha um negócio aqui pra cortar pertinho, eu não vi. Será que vai chover no jogo também? Sim, todo. Tem mudança de... Mudança climática, né? Tipo dia-noite. Como que eu vou segurar tudo na mão? Ah, agora meu barraco tem porta, rapá. Vai! Aquela aranha de mesquinha do caralho. Isso, revolto, se joga tudo, hein? E aí? Tchau. Achei que fosse aqui. Todos os pedaços do bagulho. Ahn. Ahn. Então tem alguma coisa? Não foi acidental que encolheram? Tem até um laboratório minúsculo. Entendi mais nada a história do jogo. Óbvio que ia ter puzzle, né? É, não acontece nada. Que bom. Tchau. Tchau. Oi. Ai. Nossa porrada você morre. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o meu primeiro contato com o jogo. Bem divertido. Graficamente muito bonito. Dá para craftar bastante. Dá para perder boas horas aqui. Viu galera. No jogo ele é bem divertido mesmo. Provavelmente no multiplayer fique mais legal. Aqui a fitinha que eu tinha pego, né? Que eu estava vindo até o bicho me matar. Tá? Tinha que continuar explorando. Tá bom galera? Eu vou parar por aqui. Até para não pegar spoiler. Quando o jogo estiver pronto eu vou voltar a jogar. Mas gostei sim. Recomendo galera. Beleza? Esse vídeo aqui foi editado. Porque tem quase, ó. Tá com uma hora e meia de jogo. E vai ficar chato. Tá ligado? Ficar vendo eu aprender os negócios. Também estou editando ele. Estou subindo para vocês já. Tudo certinho. Beleza? Obrigado quem assistiu o vídeo inteiro. Se não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Se puder deixar um like. Compartilha. Grande abraço a todos. Old Gamers. Tchau, tchau.